Definitivamente podemos afirmar, a União Soviética foi a primeira a ter um avião supersônico de passageiros, o conhecido Tupolev 144. Ele ficou conhecido no ocidente carinhosamente com o apelido de Konkorsky, mas ele voou primeiro. Vamos ver um pouquinho mais da história do 144, o que aconteceu e por que ele foi um fracasso? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a querer aviões supersônicos e em 1962 surgiu o projeto do Konkorsky, só que a União Soviética já estava finalizando o seu projeto, justamente do Konkorsky. Em tempos de Guerra Fria, todo mundo queria saber das inovações tecnológicas, o melhor da tecnologia da época e como, por exemplo, eles enviaram foguetes e até o homem foi pra lua. E a Tupolev fazia questão de ser a primeira a produzir um avião desse tipo, só que a indústria soviética na época era mais atrasada em relação à indústria ocidental, em relação à tecnologia empregada nas construções dos seus aviões. Mesmo assim eles fizeram um avião maior, mais pesado e mais rápido, só que não ficou muito bom. A aerodinâmica não era muito boa, os freios eram ruins e isso era conhecido até mesmo no mundo ocidental. Vamos lembrar que a União Soviética as informações eram muito mais fechadas do que agora no tempo de Rússia, que está quase voltando a virar uma União Soviética. O Tupolev podia voar a 2.500 km por hora contra 2.150 do Concorde e voava a incríveis 19 quilômetros de altura, um pouco superior aos 18,3 quilômetros que o Concorde voava. Isso não é a altura. O próprio Alexei Tupolev, sim, ele é o criador do negócio, o sobrenome do homem que deu origem a Tupolev, confirmava a semelhança dos aviões, mas tinha uma grande diferença. A capacidade do avião era para até 150 passageiros, podendo decolar com até 207 toneladas e voar a 2.500 km por hora com alcance de 6.500 km, voando até ali quase 20 quilômetros de altura. É coisa sensacional, dá para ver a curvatura da Terra. Sim, a Terra é redonda, meu povo, e o Concorde foi criado para cruzar o oceano. Entendeu a diferença? Enquanto a Tupolev tinha a intenção de voar apenas no vasto território soviético, ou seja, o avião não era muito confiável para voar em cima da água. E um dos problemas era justamente o barulho. E a Tupolev precisava subir mais do que o Concorde para atingir as velocidades supersônicas. A sua produção iniciou-se nos anos 70, quando uma tragédia abalou o avião em 1973, durante a Paris Air Show daquele ano. O avião simplesmente quebrou-se no ar e caiu sobre casas na região. Foram seis tripulantes que perderam a vida, além de oito moradores da região. A investigação concluiu que não houve mau funcionamento na operação da aeronave. Obviamente uma grande mentira, especialmente por se tratar em tempos de Guerra Fria. Todo mundo mentia nesse tempo aí. Não que hoje seja muito diferente. A Airbus fez algo parecido lá nos anos 90 com o Air France 296. Aquele que entrou no meio das árvores lá durante uma apresentação. Eu já fiz vídeo aqui no canal. Deram os migué, mas no final das contas corrigiram os problemas do Airbus A320. Algumas teorias surgiram como erro do piloto na hora de manobrar o jato, já que era dificilmente manobrar o avião, especialmente em velocidades mais baixas. Outros acusavam na época que um caça voava perto do Tupolev, fazendo com que o piloto desviasse e perdesse o controle. Teorias. Mesmo com o acidente, o avião foi produzido um total de 16 aeronaves. O Concorde teve 20. Não foi muita diferença aí. A rota fixa do Tupolev era Moscou, Alma-Ata, hoje Cazaquistão. O primeiro voo ocorreu em 1977. Já em 1978, era para a Aeroflot, a companhia russa, receber uma aeronave modificada do jato, mas o avião acabou fazendo um pouso de emergência, que fizeram duas vítimas. O jato ficou completamente destruído. Mesmo com tudo isso, o avião fez 102 voos comerciais e apenas 55 deles transportando passageiros. Se isso não foi um fracasso, minha gente, eu não sei o que é um fracasso na aviação. A retirada de serviço foi tempos depois desse segundo acidente com o modelo. Durante os voos de passageiros, foram 226 falhas, sendo 80 delas em pleno voo, tornando o avião bastante inseguro. Muitos voos foram cancelados e atrasados, e a desculpinha utilizada pela Aeroflot era o clima em alma alta. Lembra que a gente está falando dos anos 70. E os jornalistas da época desmentiam, porque eles pegavam o telefone, como é que está o clima aí? Está ótimo aqui, mas e a Aeroflot falou que está ruim? Pois é. Naquela época você conseguia controlar a informação. Hoje em dia, impossível. O negócio era tão bizarro que cada uma das primeiras decolagens do avião era necessário inspeções quase que completas, inclusive do próprio Tupolev. O Tupolev, sim, o criador do negócio, o seu Tupolev ia lá dar uma olhada e falou Está tranquilo, champs, pode mandar voar aí que está tranquilo, vai chegar lá o avião. Outro problema era justamente o barulho da aeronave. E o Concorde também fazia, mas especialmente o Tupolev, para quem voava nele, dependendo da posição do assento, era impossível de conversar ou literalmente conseguir relaxar, desfrutar daquele voo. Isso que o voo para Alma Alta durava, na média, duas horinhas e pouquinho, duas horas, isso na média. Imagina que delícia, duas horas daquele barulhão lá. Não que o Concorde fosse mais silencioso, tanto que ele só podia voar ali em cima da água, mas o avião ocidental teve uma vida muito mais longa. Parou de voar em 2003 devido aos custos operacionais, junto, claro, com a queda do Afansi. Queda essa que nada teve a ver com o projeto do avião. Soviéticos pararam de voar, segundo eles, devido aos custos do avião. Olha só que surpresa. Com a passagem custando mais do que o dobro em relação a um avião subsônico. Isso já na época devido aos custos de combustível, manutenção e fabricação de novos aviões Tupolev. Eu fico imaginando, na verdade, a coragem desses passageiros. Hoje em dia, jamais iria se criar isso aí, por causa da informação, é muito mais rápida. Não tinha rede social naquela época. Foram 55 voos que tiveram passageiros. Mas nenhum desses aí caiu, pelo menos. Não mais do que bizarro, o avião ainda foi utilizado para levar algumas cargas e voos de testes e treinamento para alguns pilotos novatos. Coragem, viu gente? Coragem. Apesar do seu péssimo histórico, em 1996 saiu do chão uma versão modificada, o Tupolev 144LL. Essa versão era para ser um laboratório voador, voando com motores turbofan. Já com matrícula russa, RA77-11-4. E voou até 1999 sem maiores problemas. Mas mesmo assim, muita coragem desse pessoal. E por mais incrível que possa parecer, a Rússia chegou a propor uma versão evoluída. O Tupolev 244, que ficou conhecido como SST. Com mais tecnologia e podia voar até 10 mil quilômetros com 300 passageiros. E olha que esse projeto começou lá em 1979. Esse aí, do 244. Um ano após o Tupolev 144 parar de voar com passageiros. O negócio realmente foi cancelado de vez, somente, acredite, em 1993. Algumas unidades estão disponíveis em museus espalhados pelo mundo. Tudo na Rússia, fora uma unidade que eu pude conhecer no museu de Schishain. É assim que fala, na Alemanha, próximo de Frankfurt. Local esse do único Tupolev disponível. Você pode ir lá, único Tupolev 144, fora da Rússia, você vai lá. E também o único local do mundo, onde você vai ver um Concorde e um Tupolev 144. Coisa linda de ver os dois aviões. Já soltei, acho que já soltei um vídeo sobre esses dois museus aí. Vale demais a pena. E aí, você conhecia a história resumidaça aí do Tupolev 144? Você acha que foi cópia? Não foi cópia. Sei lá, pode até ter sido cópia. Mas os russos, os soviéticos, no caso, colocaram o avião para voar em primeiro lugar. Então, os russos têm esse recorde, primeiro avião supersônico de passageiros. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, já sabe, deixa um like, inscreva-se. Acho que agora já passamos dos 100 mil inscritos, não sei, estou na dúvida. Mas tomara que sim, passamos dos 100 mil inscritos. E vamos chegar aí a 200 mil um dia? Quem sabe vamos chegar a 200 mil um dia. Então é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.